Entre os principais roteiros turísticos do mundo, o Brasil vem colhendo números positivos no setor. Nos nove primeiros meses do ano, quase 5 milhões de estrangeiros desembarcaram no país. Com eles, mais de 30 bilhões de reais foram deixados na economia. Crescimento de 25%. É o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos. E não são só os turistas estrangeiros que estão visitando o Brasil. As viagens nacionais também têm movimentado o setor. Segundo a ANAC, em setembro, 80% dos 10 milhões de turistas que cruzaram os aeroportos brasileiros voaram para destinos nacionais. A demanda por voos domésticos no Brasil está acima da média global de 5,6%. O que fez o país subir uma posição no ranking mundial, ocupando o quarto maior mercado doméstico do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O bom desempenho do setor também é sentido em outro segmento aqui no Brasil. A de viagens corporativas, aquelas de trabalho e negócios. Um movimento recorde de mais de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Crescimento que alimenta uma cadeia econômica com mais de 10 setores, como o de hotelaria. O segmento foi o que mais cresceu em setembro. Faturou 355 milhões de reais, 29% a mais que 2019, período pré-pandemia. A locação de veículos também registrou alta. São 30 milhões de reais para o mês, o dobro do faturado em 2019. A Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas também revela ganho nos setores de transporte rodoviário e de pacotes de viagens e lazer.